Eu sou um desmoronamento, lama e pedras, servindo de lápide a um túmulo gigantesco que soterra gente e bichos. Tudo que morre pede socorro, silêncio, ou quase. A respiração ofegante dos cães insistindo na busca, um ruído, é tudo que se espera dos destroços, um indício de vida. Qualquer sobrevivência que devolva um pouco de fé ao desespero, qualquer ressurreição. Faz algumas horas que eu estou aqui tentando me encaixar em tudo que eu li aqui nesse livro, nesse texto, que fala sobre os nossos corpos, sobre os nossos incômodos, sobre as violências que esses corpos, que o meu corpo já sofreu. E não está confortável ficar assim do jeito que eu estou, porque não é confortável ler sobre as violências que a gente sofre. Não é confortável quando a gente se depara com as nossas histórias, com os nossos medos. Não é confortável a gente basculhar os nossos escombros. Esse texto aqui vai falar sobre todas as violências e a colonização dos nossos corpos. Tenho vasculhado os meus escombros procurando por mim, mas tenho encontrado outros corpos que me pedem ajuda para não morrer. Não consigo. Não sei o que fazer com eles. Sobreviver tem devorado o que resta da minha compaixão. Ao contrário dos cães, eu bato em retirada das ruínas, das minhas ruínas. Os sons sob a terra me empurram para a fuga. Tenho medo de me encontrar e ser o que penso de mim. E também tenho medo de não ser. Esse livro aqui vai contar a história da Leonora, que é uma mulher que vivia numa cidade grande. Ela era casada. Ela tinha um relacionamento extremamente tóxico, abusivo, cruel. Quando ela vai se dando conta disso, já é bastante tarde. Quando ela vai se dando conta disso, ela quer se livrar desse peso que tem em cima dela. E quando ela resolve se livrar de tudo isso, uma fatalidade acaba acontecendo na vida dela. Ela sofre um acidente, ela tem o seu braço amputado. E para se encontrar com ela, para se reestruturar, para se reerguer, para entender o que está acontecendo nesse corpo tão machucado, ela vai para uma outra cidade, uma cidade de interior. E é uma cidade onde a mãe dela morava. E ela tem uma casinha lá. Ela também faz trabalhos de traduções. E é muito interessante, porque ela faz os trabalhos de traduções, de alguns textos que têm tudo a ver com essas violências todas que ela sofreu e que ela foi deixando passar, né? Tudo sempre foi muito naturalizado e a gente não se deu conta do quanto que a gente estava morrendo pouco a pouco durante todos esses séculos, né? E quando ela está nessa cidade, ela começa a se deparar com diversas histórias ao redor dela. Histórias de violências tão ruins ou muito piores daquelas das quais ela viveu, sabe? Ela se depara com a história de uma garota que é de uma família extremamente religiosa, extremamente simples, humilde, pobre. E essa garota, ela é violentada pelo próprio pai, ela é engravida do próprio pai. E a família não permite que ela tire essa criança, porque eles são religiosos e eles não concordam com o aborto. E o que indigna a Leonora é como que eles são tão religiosos e não concordam com o aborto, mas eles concordam com o incesto, sabe? Tem um outro garoto também, que ele é violentado por diversos homens. Ele é currado com canos, com pedaços de pau, por homens escrotos, nojentos. É um garoto cheio de medo, cheio de dificuldade de viver, sabe? De se relacionar. Ela também conhece uma mulher que trabalha na casa dela como uma colaboradora, né? E essa colaboradora, ela fala que ela é puta. E ela até gosta de ser puta, sabe? Porque dá um dinheirinho extra pra família. Eu sou de uma geração que teve adolescência ali nos anos 90, que eu olho pra trás e eu me dou conta de tanta violência que eu sofri, de relacionamento abusivo e o quanto que isso era naturalizado. Hoje em dia essas coisas doem aqui no meu corpo, sabe? Dói pra caramba. Mas quando a gente lê um livro como esse, é como se a gente pudesse expurgar tudo isso que tá aqui dentro, sabe? E de alguma maneira é uma espécie de cura. Não é uma cura, obviamente. Porque pra curar precisa lutar. E a luta é diária, a luta é constante e dói. E é incômodo. Tem muitas mulheres por aí pedindo socorro. E nem sempre a gente tá pronto pra socorrer. Porque a gente tá dilacerado por dentro também. Obrigada, Cíntia, por ter me trazido o incômodo à tona. Eu só acredito na arte que incomoda, eu só acredito na literatura que provoca, que faz a gente pensar, que faz a gente ficar em dúvida, que faz a gente reavaliar, repensar, reviver. Enfim, muito obrigada. Eu quero também fazer uma menção aqui, que quem escreveu o prefácio desse livro foi a Camila Dias, que é uma mulher maravilhosa, que eu conheci graças ao meu trabalho aqui da internet. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. 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 Obrigada.